Olá, torcedor rubro-negro que está visitando o nosso canal Eu Pratico Esporte TV aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal, clique no link das notificações para receber avisos de novos conteúdos e de links ao vivo e forneça o seu like para todos os nossos conteúdos. Estamos agora aqui com o doutor Raul Lins, falando sobre a volta aos treinamentos do grande goleiro Maílson, um goleiro que representa a base rubro-negro, já está com o nome formado e já se destacou muito com a camisa titular da Ilha do Retiro. Doutor Raul, poderia falar para o torcedor rubro-negro a respeito desse retorno do goleiro Maílson? Ele está bem? Como é que o torcedor pode interpretar esse retorno nesta quinta-feira dessa semana aí do grande e querido Maílson? Vamos lá. Maílson se reapresentou hoje, né? Tem dois meses e meio no curso do terceiro mês aí de lesão e está muito bem, clinicamente sem sintomas, joelho estável, totalmente curado da lesão e voltou com a condição física muito boa e já foi liberado para o departamento físico e também técnico. Já começou o trabalho com bola hoje e está de alto do departamento médico. Lembrando que no período das férias ele ficou já com um personal, né? E fez o trabalho físico à parte e por isso ele já volta em condição de ser liberado para o departamento técnico. E aí E aí E aí